E aí pessoal, beleza? Voltei aqui com mais um detonado do Call of Duty 1 pra PC Então né, vamo lá Aqui nós vai iniciar a missão com o nosso sargento falando pra nós Não sei o que ele vai falar Tô boiando aqui né, porque eu não sei falar inglês E eu não bajei a tração ainda pra esse jogo porque eu não achei Estamos com uma Topson E essa Bar Fast Auto Que é uma arma muito poderosa Bom, chegando aqui, vem atrás dessa rocha E adivinha quem vai ter que matar o Karina lá na frente Dou 3 segundos pra vocês adivinhar Nós Aê, morreu Então vamo invadir logo essa porra aqui Vamo dominar tudo, ó Ai caralho, jogaram uma bomba ali, tio Toma essa daí, ai caramba, jogaram outra ali, tio Esses caras tão muito malandro, haha Também sou malandro Vamo ver se aqui tem vida, sempre aqui tem vida Sempre tem carinho também Pronto, entramos aqui Fazer um vandalismo aqui Vamo continuar, vamo subir aqui a morro aqui Subir aqui essa estrada Opa Eu sendo baleado É, acho que eu matei eles Então vou continuar Eita porra, tão metralhando nós aqui, tio Puta que pariu Mata tudo esses filha da puta Vou pegar armadilhas aqui, que eu acho da hora essa arminha Tem bastante munição Aqui nós dá a volta na casa aqui, nessa escada E vem aqui andando Vou voltar pela metade, né Achei que deram um tiro de basurro na lua Ô filha da puta, você viu que eles Ele veio e deu coronhada na minha cara É, morreu Deu um bug aqui No jogo Aí é Esconder aqui atrás da porta Ai, mais caminhão, tio, louco Aqui nesse lugar vai vir esses dois caminhões mesmo Eu acho que vai vir, vai ter bastante inimigo aqui Pra nós matar, né Normal, não precisa se preocupar Hum, um jipão aqui Ó a motona deles, que linda É a moto top de linha Aqui vocês dão a volta nos caminhões e vem aqui Não é aqui que dá pra entrar Um babaca aqui Morreu Vamos nessa casa aqui Ali ele, eu já vi o cara ali Ele tentou se esconder, mas não deu tempo Morreu Aqui vai ter uma vida Nada mais Aqui vocês ficam olhando assim Que esses carinha vão pegar covers nas paredes Você viu que filha da puta Aqui vai ser Uh, passei correndo ali Nossos amigos Vamos aqui pra esse lado do corredor Morreu Morreu, morreu Quase levou um headshot E levou Hum, que da hora Ai, que lindo é Levou um tiro bem na cara Pronto Eita Vou pegar aqui esses documentos Esses objetivos já foram completos Então vamos lá completar os outros objetivos Que são bastante Tentar fazer isso tudo em um vídeo Aqui a gunner vai descer E vamos entrar nessa porta Ela vai abrir Se você entra aqui atrás dela Você viu que viado Cuidado com o cara ali em cima Que eu tô quase morrendo Se não me engano eles vão deixar a vida Vai caralho Filha da puta Cai daí de cima Vai, morre Piado Aqui, aqui Valeu Vamos entrar aqui nessa sala Aqui Tanto daqui Quanto dali Vai dar o mesmo lugar Aqui pessoal Vocês vêm aqui atrás Eu vou pegar essa arma aqui Quero mandar todo mundo pro inferno De uma vez só Será que é muito filha da puta, né? Pronto Cabe Descarreguei Dois pentes ali em cima dos caras Mas é pra matar mesmo essa arma Não é pra deixar agonizando o chão Nossa amiga aqui Já veio metralhando a frente Ali vai vir um caminhão Vocês não precisam se preocupar com aquele caminhão Pra você se preocupar com esses caras aqui Eu recomendo vocês jogarem uma granada aqui Porque é o único jeito Mas Porque a granada vai lá na frente Eu acho É, acho que ela entrou lá dentro da casa Pronto Acho que eles faleceram, né? É, coitados Opa Não sei se foi Metralhado Fuzilado Baleado Aqui não vai ter nada É só conferir mesmo Morreu Tentei matar ele na coronha Mas não deu certo Pessoal Caralho Jogaram uma bomba aqui Mataram meu amigo Eu também tô quase indo Pra nada Tô quase morrendo Aqui vocês veem Aperta F Nessa estatueta Que é uma sala secreta Pronto Aqui vocês veem Atira em tudo Só meter bala mesmo Vai sair dois caras dentro dessa sala aqui Não sei o que eles ficam fazendo aqui dentro Mas Eles ficam fazendo coisas suspeitas aqui dentro Que eu não sei o que é Mas eles ficam Mas eles ficam Olha o que nós saímos aqui Opa Apareceu amigos Você viu que eles estouraram a porta aqui Na Na picula Aqui nós desce pra baixo Esse beco aqui Tem alguns inimigos Os dois lados vai dar aqui mesmo Tem que vir aqui Pra salvar um cara Ali pessoal A hora que essa porta abrir Eles vão apanhar uma bomba aqui Sei lá o que eles vão fazer A hora que essa porta abrir Você já joga uma granada Ou mete bala mesmo Porque vai ter um cara Com uma super metradora Eles não deixam vida pra mim Aqui deixou Pronto Carreguei um pen Em cima desses caras Ele vai salvar esse Velho aqui Espera ali os carinhas vêm Que é eles que salvam Essa cela aqui vai ter Algumas vidas Nessa cela Que vão deixar vida Aqui vai estar abandonado Sai da frente Babaca Então vamos continuar Vai aparecer vários inimigos Por aqui também Não tente dar uma de herói Vamos subir então pra lá De novo Lá pra cima Tá porra Viu um tiozinho voando ali Acho que eles morreram Morreram Aqui é só nós voltar mesmo Quando nós voltar Nós vai se deparar Com vários amigos Amigos do mal Aqui vai ter esses caras Aqui O capitão tá mais doente Tá mais morto Lá na frente dele Pulei na frente do velho Aqui já tá quase acabando A missão Pronto E aqui acabou a missão Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Entendido esse vídeo Comenta e avalia Se inscreve no meu canal E falou Até o próximo Vídeo detonado Do Call of Duty 1 Pra PC Fui